A gente fala agora sobre esporte porque atenção os pais, oportunidades, olha só, pessoas acima de 10 anos de idade que tem interesse em aprender o xadrez, agora podem ter esta oportunidade. O setor de esportes do município está ofertando aulas gratuitas aí para aprendizado nesse jogo. O repórter Emerson Willian tem as informações. A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazera, Sejuvel, está com vagas abertas para turmas de xadrez aqui em Três Lagos. Sobre este assunto eu vou conversar com o professor Francisco Diego que vai ser responsável por essas turmas. Francisco, para quem que é essas turmas, qual a faixa etária e como que faz a inscrição para as aulas de xadrez? O público-alvo da Secretaria, da Sejuvel, é de 10 a 17 anos, né? Mas assim, extraordinariamente a gente vai colocar também essas vagas disponíveis para as pessoas da terceira idade, né? As inscrições podem ser feitas aqui na Secretaria, na nossa administração aqui e os dias são segunda, quarta e sexta, o horário das atividades é das 8 às 10 da manhã e estamos aí aguardando a demanda do público para que possamos iniciar o nosso projeto. São vagas limitadas, né Francisco? Sim, a intenção é de fazer uma avaliação inicial para poder dividir as turmas, né? Já que vamos trabalhar com crianças até o público também da terceira idade e nesse sentido precisamos estabelecer metas ali para encontrar uma maneira de organizar essas turmas. um projeto novo, né? Com um apoio total da nossa secretária, da Prefeitura Municipal e estamos muito otimistas, né? Em trabalhar com o xadrez. Para fazer as inscrições tem que trazer os documentos pessoais, são essenciais, né? Sim, os documentos, o RG, o CPF ali e comprovante de residência, né? E qual a importância do xadrez para o desenvolvimento pessoal, né? A pessoa que pratica o xadrez, quais são os benefícios que ela ganha? Bem, há esse trabalho mental, né? De desenvolvimento, de foco, concentração e pessoalmente eu costumo dizer que isso tudo acaba trabalhando uma presença muito grande, muito profunda na pessoa e de certa forma eu, como jogador de xadrez e amante do jogo, eu acho que a gente encontra Deus ali, né? Encontra um poder de concentração tão grande que nos ajuda a enfrentar todos os obstáculos que a vida nos proporciona, né? É verdade, eu jogo xadrez e eu gosto bastante, é isso mesmo. Muito obrigado pelas informações, professor Francisco, mais informações a respeito dessas turmas de xadrez aqui pela C. Juvel você também encontra no nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês aos estúdios.